Um acidente entre uma carreta e um carro deixou uma vítima fatal na rodovia MG 050 no município de Capitólio. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta, um homem de 45 anos, relatou que seguia sentido Passos Capitólio quando deparou com o carro vindo no sentido oposto, na contramão, e ele não conseguiu evitar a batida frontal. O motorista do carro, um homem de 50 anos, morreu no local. O caminhoneiro não se feriu. Bem, já na cidade de Abaeté, no centro-oeste de Minas, uma caminhonete Hilux bateu em um carro, invadiu uma calçada e atropelou uma mulher de 54 anos. A vítima ficou presa embaixo do veículo e não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, a motorista da Hilux, de 55 anos, ela bateu lateralmente em um carro. Após a colisão, ela perdeu o controle da direção e invadiu a calçada onde atropelou a pedestre. A mulher, a motorista, foi levada para a delegacia. A mulher, a motorista, foi levada para a direção e invadiu a calçada onde atropelou a calçada onde atropelou a caminhonete. A mulher, a motorista, foi levada para a direção e invadiu a caminhonete.